Bom dia, pessoal! Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 17 de maio, agora na Espanha, 10 horas e 26 minutos no Brasil, 5h26 da manhã. Gente, o DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas, contra libras, esterlinas, francos, suíços, euros, está se segurando na mediana do canal de Keltner e está prestes a tombar. Nessa expectativa de queda do DXY, que está até subindo um pouquinho, 0,18, a BTC ligou o banzai para o DXY. Se o DXY perder a MM200, a gente explode naquela onda 5 que lá no diário está levando a BTC claramente para 100 mil dólares. A gente já meio que rompeu essa LTB aqui, porque esse corpo real comprador de hoje está com uma protuberância muito interessante acima da LTB. Deixa eu até despoluir aqui para a gente enxergar com mais clareza. Vocês vejam que agora a BTC incursionou forte para dentro da nuvem. No gráfico de Renko, com boxe de 2 mil dólares, a última vez que a exponencial curta cruzou de baixo para cima a lenta aqui no RSI, a BTC simplesmente catapultou de 15 mil dólares para 64. Eu ouso afirmar aos senhores, o que a gente está presenciando agora pode ser a pernada impulsiva mais violenta desse ciclo, porque a BTC vai explodir para 100, 110, pode até bater 115. Aí como é uma onda 5 lá no diário, vai fazer A, B e C encontrar a nuvem para depois iniciar uma nova expansão em direção a 250 mil dólares. Mas vocês podem ter certeza que nessa pernada em que as altcoins também vão explodir para algo próximo a 2 trilhões de dólares, com certeza muitas altcoins de altíssima octanagem vão explodir. Inclusive falando em altcoins, olha a dominância da BTC, está caindo menos 0.48%. Gente, esse tombo da dominância, que não significa tombo da cotação da BTC, só significa que o market cap da Bitcoin vai ocupar um lugar menor dentro do market cap de todo mundo cripto. Esse tombo da dominância vai fazer catapultar para valores inimagináveis a cotação dessas altcoins de alto octanagem às quais eu me refiro. É uma insanidade os senhores não estarem desembarcados, inclusive nos fatos, é uma reportagem de página inteira aqui na Crypto Briefing, dando conta de que a Solana é o ecossistema da Web3 que mais cresce em velocidade exponencial. Simplesmente a Solana cresce 3, 4 vezes mais rápido do que todas as blockchains que compõem ali o top 5. Então é uma absoluta insanidade os senhores não estarem embarcados em altcoins de altíssima octanagem. Quando a Solana estava valendo 8 dólares, que 99% dos canais do YouTube diziam que a Solana tinha morrido, eu segui aportando, eu segui comprando e hoje eu tenho milhares de Solanas, eu não vendo nenhuma Solana enquanto ela não bater mil dólares cada Solana. E muita gente, canais importantes, inclusive do Brasil, reportando que a Solana morreu porque a FTX quebrou, porque o Sun Bankman e Fridge era o maior staker de Sol na rede Solana. Enfim, a FTX quebrou, a massa falida da FTX fez uma ordem OTC para Coinbase, para Binance, para Bybit. Ou seja, a Sol continua e quem efetivamente acompanhou os dados on-chain do crescimento da Solana, obviamente não desembarcou, porque pela lei de Metcalf, o valor de uma rede é exponencialmente proporcional à base de usuários e à quantidade de dados e riquezas que trafegam na rede. Ou seja, não é sem motivo que eu não desembarquei da Solana. Quem ainda não embarcou em altcoins de auto-octanagem, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, onde eu garimpei 40 altcoins com o maior potencial de retorno nesse ciclo. É uma aberração os senhores estarem desembarcados do mundo cripto num momento crucial como esse. Quem não sabe onde embarcar, cliquem no link abaixo contido na descrição do vídeo, Gemas Altcoin Alert, que com certeza os senhores surfarão uma mega onda de prosperidade. É renda variável, nada é garantido, mas é muito provável que sim. Na Ceara Fática, um combustível de foguete para a BTC pode levar o Bitcoin para 150 mil dólares nos próximos dias. É o Banco Central japonês, que provavelmente vai aumentar a taxa básica de juros, fazer com que o DXY tombe. E aí, meus amigos, é aquele gráfico que eu estava mostrando aos senhores. Se o DXY tombar, perder a MM200, a BTC só para em 100 mil dólares. Eu venho reportando isso diuturnamente aqui no canal. E ainda na Ceara Fática, Solana lidera com o mais rápido crescimento entre os top 5 da Web3. E o CTO da Microsoft, ele reportou numa reportagem aqui muito interessante na Cointelegraph, dando conta de que a simbiose entre AI, inteligência artificial, e criptografia está nos estágios iniciais. Estamos apenas arranhando a superfície desse mundo incrível, que é a criptografia e a sua simbiose com a inteligência artificial. Segundo ele, o mundo vai se espantar quando descobrir que uma coisa não roda sem a outra. Vocês ouviram isso antes de qualquer local aqui no canal Trade with Renato. Eu sempre reportei aos senhores a relação simbiótica que há entre inteligência artificial e mineração de criptoativos, principalmente Proof of Work. E é a criptografia que vai domar a inteligência artificial. Esses deep fake news, essas imagens produzidas por AI com pornografia envolvendo Taylor Swift, agora nessa campanha eleitoral brutal na Índia, com o Narendra Modi supostamente conversando ou dançando com os opositores, tudo isso produzido pela AI, tudo isso vai ser domado pela criptografia. Em muito pouco tempo, consensos criptográficos, ou seja, mineração de criptografia, será a validação de contra AI, de contra inteligência artificial. Pessoas vão rodar depths, apps descentralizados, para fazer uma contra AI legitimando e recebendo criptografia para poder atribuir um selo de autenticidade ao que for produzido pela AI. Não subestimem essa movimentação, é algo assim revolucionário. E na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, as ações da Reddit explodiram depois que eles anunciaram um acordo de compartilhamento de dados com a OpenAI, é o novo normal. E o Banco Central do Japão enfrentando uma pressão brutal para aumentar a taxa básica de juros. Gente, talvez esse seja o catalisador que vai fazer com que o DXY perca a MM200 em buraque para 100, talvez até 99. Se isso acontecer, aí ninguém segura a BTC. A Bitcoin facilmente vai buscar 100 mil dólares. Eu venho reportando aos senhores. É uma insanidade os senhores estarem desembarcados do mundo cripto. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo. E a França atribuiu a revolta mortal na Nova Caledônia. Para quem não sabe, a França possui um arquipélago ao sul do Oceano Pacífico. São meia dúzia de ilhas com quase meio milhão de habitantes. A Nova Caledônia que explodiu numa convulsão social nas últimas horas. A França atribui essa revolta ao TikTok, à Rússia e ao Azerbaijão. Gente, a inteligência russa estaria envolvida em campanhas dentro do TikTok para convulsionar a sociedade da Nova Caledônia. Isso não está comprovado. Os russos também não comentaram. O fato é que a França criou novas regras eleitorais para a Nova Caledônia dizendo que quem vive lá há mais de 10 anos poderia votar. E isso com certeza tirou o poder dos nativos daquele arquipélago ao sul do Pacífico. E a Rússia aproveitou essa alteração das regras eleitorais para criar uma campanha que acabou fazendo com que explodisse a revolta social na Nova Caledônia que agora tem um franco movimento de independência. Até a inteligência do Azerbaijão estaria envolvida nessa convulsão social. Vamos ver como isso vai se desdobrar. O mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC claramente está rompendo essa LTB aqui, que é uma canaleta virtual de baixa, mas na verdade é uma bandeira de alta. ou a alça de um padrão xícara alça, que claramente está delineado. Se o DXY tombar, nada segura a BTC, ela explode para 100 mil dólares. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque é uma verdadeira insanidade estar desembarcado do mundo cripto nesse presente momento. Daqui a pouco eu volto com Ada, Polkadot, Kuzama, Solana, Avax e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.